Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist ar-condicionado e algum vídeo pode ser útil para vocês. Olha gente, cada vez mais pessoas estão comprando ar-condicionado e a pessoa pensa até que está com defeito, que está com algum problema. Gente, perdoem que está bastante barulho na rua, mas vamos tentar seguir adiante. Então a pessoa pensa até que está com defeito, porque fala, poxa, não está gelando, já está 2, 3 horas ligado aí, não gela nada. Olha, na maioria das vezes, o que eu estou vendo que está acontecendo, isso vale para todas as marcas, tá? Atualmente, o que parece é que talvez para ficar mais silencioso, os ar-condicionados estão vindo fazendo menos vento, do que deveria, na velocidade mínima. É legal, é legal, né? Fica mais silencioso, né? Não fica aquele vento gelado vindo, né, gente? Mas daí demora muito, 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 muito para gelar, tá? Você vai falar, ah, mas é só usar o jet mod, pronto. Não é bem assim também. Porque o jet mod, ele se desliga depois de um tempo, o jet mod fica com a aleta, a aleta fica para o meio, geralmente, tá? Nos testes que eu fiz, a aleta para o meio, ele fica ineficiente, a aleta tem que ficar para cima. Então a primeira dica é, aleta para cima, o máximo que der, sempre para cima. Você vai descobrir a função do ar-condicionado. Eu estou falando de todos os ar-condicionados, então isso vale para todos os ar-condicionados, tá? Você deixa a aleta para cima, porque o arzinho geladinho tem uma tendência a descer. Então você espalhando ele já de cima, vai ser mais eficiente. E no jet mod, geralmente, ela vai no meio. Nos testes que eu fiz, demorou bem mais para gelar do que ela ficar em cima. Outro detalhe, né? A ventilação. Parece que a ventilação está vindo mais fraquinha nos ar-condicionados, né? Mais modernos, aí tudo. Então, aí o que acontece? Ele não empurra aquele ar geladinho para o ambiente todo. Fica muito próximo dele. Então demora para gelar também. E às vezes ele trabalha com menor potência ou se desliga, porque fica aquele arzinho gelado tudo perto dele. E o sensor começa a puxar o ar gelado e acha que já está tudo gelado. E não está. Justamente porque falta empurrar aquele arzinho gelado. O que fazer? A gente usar no máximo o ventilador. Ah, é chato, é porque faz uma barulheira. É, mas você quer gelar mais rápido, não quer? Então. Então você usa no máximo o ventilador, no máximo. Sem jet mod mesmo, porque senão ele vai ficar no meio. Você vai pôr a letra para cima. Vai deixar o ventiladorzinho dele no máximo. Modo manual, não vai pôr no modo automático. Porque senão ele fica demorando muito, né? Temperatura. Se seu ar-condicionado chegar até 16 graus, deixa no 16. Chegou até o 18, deixa no 18. Então vamos lá, vamos rever o que fazer. A letra para cima, 18 ou 16 graus. Ventilador no máximo, no máximo. Ventilação no máximo, tá? E aí você vai falar, poxa, mas aí vai ficar muito gelado a noite. Então vai. Então o que acontece? Na hora que chegar naquela temperatura agradável, você vai falar, agora a temperatura está legal. Aí você vai colocar 22, 23, 24 graus, tá? Aí para ficar mais confortável. Daí você não vai mais deixar no 18 ou no 16, tá? Tem gente que prefere deixar no 24 graus, 24, 25 para economizar. Tem pessoas que preferem 22, 23. O recomendado geralmente é o 23, tá? Quem entende do assunto aí fala, olha, deixa no 23, que é o recomendável, uma temperatura mais agradável, né? Então é isso. Você vai colocar a letra para cima, vai colocar velocidade máxima, no 18 ou no 16. Chegou naquela temperatura aqui, você fala, agora tá legal, agora a temperatura tá boa, né? Aí você pode subir para o 22, 23 ou 24 graus. Se você quiser economizar uns 25 graus, né? Mas o recomendado é 23 graus. E aí você fala, poxa, mas tá fazendo muito, muito vento. Daí você pode reduzir um pouquinho a velocidade para a média, né? Ou para entre a média e a máxima. Mas você veja, se começar a ficar ineficiente, vai ter que colocar na máxima de novo, tá? Sim. Isso acontece sim, gente. Isso acontece. Às vezes, o dia tá tão quente que se você reduzir para a velocidade média, ele perde eficiência. Porque daí tá tão quente que ele não consegue resfriar o ambiente inteiro. Então o segredo realmente é a velocidade do ar que sai dele. Porque ele precisa de uma velocidade de ar para espalhar o ar, né? Então precisa espalhar o ar. E o que que acontece? Como esses ar-condicionados mais modernos estão bem silenciosos, né? Comparado aos antigos, isso vale para os antigos também, tá? A gente fala, não, eu não vou colocar na velocidade máxima, o negócio é silencioso. Eu tô fazendo ele ficar barulhento? É. Mas daí ele fica mais rápido, ele vai gelar mais rápido, tá? E por que isso vale para os antigos também, para os modelos antigos? Porque os modelos antigos, apesar de, geralmente, fazer um pouquinho mais de vento, ter um pouquinho mais de velocidade de vento do que esses mais modernos, também acontece isso, tá? Eu tenho um, que não é inverter, nem dual inverter aqui, no quarto do fundo, já fiz vários testes e também, se eu deixo na velocidade mínima de ventilação, mas ele demora, mas demora. Se eu pôr na máxima, é rapidinho, já chega na velocidade rapidinho, e a letra para cima, a letra sempre para cima, tá? É, então é isso, você vai se perguntar, poxa, mas o jet mod, o turbo mod, outros mods aí, eles ficam com a letra para o meio? Na maioria das vezes, sim. Mas como eu disse, eu já fiz vários testes, demora muito, ele não fica eficiente com a letra no meio. Você vai falar, ah, mas a letra no meio vai favorecer para não ficar o arzinho perto dele. Se você colocar na velocidade máxima, mesmo estando para cima, ele empurra, vai empurrar bastante o ar para longe do sensor, e vai funcionar bem melhor do que deixar no meio. Pelo menos foi os testes que eu fiz aí. Só isso, sim, mas se você fizer tudo isso e não funcionar, é bom você dar uma olhadinha no filtro. Aí cada modelo vai ter o filtro aí para você limpar, você joga só água para limpar, tá? Tem gente que passa detergente, o que os fabricantes recomendam é só com água mesmo, você joga água e já vai saindo pó, tá? Então, você limpa o filtro a cada 14, 15 dias. Só que tem aquela limpeza anual que você faz com o técnico, porque daí você tem que chamar o técnico, ele vai limpar a turbina, a condensadora, a evaporadora, vai fazer uma limpeza legal. Mas, hoje em dia, o pessoal está usando tanto ar-condicionado que os técnicos estão recomendando até seis meses já fazer a limpeza, viu gente? Porque vai juntando muito pó na turbina, essas coisas daí ficam ineficientes também. Então, às vezes, você vai fazer tudo isso. Você vai deixar a letra para cima, a letra toda para cima. Então, vamos lá. A letra para cima, deixa no 18 ou 16 graus, deixa na velocidade máxima da ventilação. Então, não está adiantando, de repente, a turbininha lá dentro da evaporadora está toda suja e daí, realmente, ele não consegue fazer um ventinho legal para empurrar esse ar geladinho, tá? Às vezes, não é só o filtro. Às vezes, não é só o filtro. Às vezes, a turbina também. Às vezes, a condensadora lá fora também está muito suja, né? Então, precisa fazer essas limpezas aí, tá? Então, se você fizer isso, colocar a letra para cima, velocidade máxima, no 18 ou 16 graus, ainda assim, não está adiantando, aí, realmente, é hora de chamar um técnico para... Geralmente, fazendo uma limpeza já resolve, geralmente, tá? Gente, é isso. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois, inscritos, você clica no sininho. Ao lado de Eduventiladores para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de 1.500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Ar-condicionado e algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais!